Pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5! 5! 6! 6! Parabéns Regina, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela! Muitas horas sou eu, assim, sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Quem está te dando esse presente, minha amiga, com muito amor e muito carinho é uma galerinha, então vamos lá! Palmas pra Diana, pro Reginaldo, pra Cristina e pro Antônio! Palmas pra Jennifer, pro Jackson, pra Laônimo, pra Rafael, pro Jé, com essa pra Júlio e pra Lorena! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Quando eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Minha amiga Regina, antes de começar essa homenagem pra você, minha amiga, eu vou te falar uma coisinha só pra você ficar mais à vontade Você é muito fofinha Parece aquelas capinhas de livro de bolo Dá vontade de morder, né? Muito linda Regina, você tem parente que está em outro estado? Tem? Bastante? Então dá um tchauzinho aqui, ó Porque eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 750 mil seguidores A gente tem vídeo na internet lá, minha amiga, com mais de 10 milhões de acessos E eu queria dizer pra você que, por enquanto, eu tenho muita gente te vendo aqui Afinal, estamos ao vivo no Facebook! Parabéns de verdade, estou muito feliz Muito feliz, muito feliz de verdade de estar aqui De reencontrar, rever Rever grandes amigos aqui Meu amigo Pimentel, minha amiga Cida, Adriana, tanta gente Pimentel, a menina cresceu, hein? Tá ferrado, mano Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, minha amiga A reação que muita gente tem Geralmente é olhar pra mim Pro meu carro, pra pessoa que está recebendo a mensagem, Regina E a grande maioria das mulheres pensam assim Meu Deus, que mico Tem homem que fala assim Se fizer um negócio desse pra mim, eu nem apareço E eu sempre falo Eu sempre falo pra esse homem e pra essa mulher Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro Com o homem ou com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem O homem e a mulher tem que merecer Não é qualquer mulher É a mulher Se você me permite, minha amiga Eu vou dar um depoimento pessoal O ano passado Não tinha ninguém aqui O ano passado O máximo que você recebeu Foi uma mensagem do WhatsApp Ou um tchau Pelo computador ou pelo celular Porque a gente não podia estar fazendo O que a gente está fazendo hoje Muitas pessoas Perderam os seus entes queridos Estão transformando O seu luto Em luta Eu sempre falo que as coisas mais importantes na vida da gente Elas não estão Atreladas a dinheiro Eu vou te dar um exemplo Às vezes a gente tem um parente Que ele mora lá na Bahia Aí o cara fala pra você assim Ó, a minha filha vai fazer aniversário Eu quero que você venha E aí você não vai Aí o parente morre Você cata o avião Pega o seu cartão de crédito Divida a passagem dez vezes Individa e vai Pra ver um corpo Aí eu faço uma pergunta Por que não foi ver a pessoa em vida? Por que não foi dar pra pessoa O que você tinha de melhor Que era o seu tempo? O que eu quero dizer pra você, minha amiga Que você está recebendo esse presente Da tua família E dos teus amigos E de coração O maior presente que você está recebendo deles Na minha opinião pessoal Não é a loucura de amor O maior presente que você está recebendo da sua família Chama-se tempo O tempo que a sua família se predispou Pra te dar esse presente E pra te dar esse momento Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui Porque eu sempre falo Na vida A gente sempre vai receber dois tipos de presentes A vida inteira O presente que tem preço E o presente que tem valor Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor E eu sempre falo pras pessoas que estão vendo essa loucura de amor Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês O valor do abraço de uma mãe E o que essa pessoa não faria Pra ficar nem por cinco segundos Pra receber esse abraço Estou muito feliz, minha amiga Muito honrado de estar aqui Parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem E pode bater palmas que a nossa homenageada merece Merece mesmo Receba essa mensagem, minha amiga Com muito amor e com muito carinho Em nome de toda a sua família Pra você Fica tranquila que seu coração não aguentar Eu tenho um trem que dá choque Aqui eu resolvo, hein Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você Fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observem suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece Cadê minha amiga Jennifer? Vem cá minha amiga Confia em mim Pode bater palmas aí pessoal Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson Nome de fofoqueira Eu vou falar Duas horas da manhã A Jennifer me mandando um whatsapp Está tudo certo Nelson? Está tudo bem? E inclusive hoje Extremamente preocupada Para que tudo desse certo E para que todo mundo realmente estivesse aqui Quero muito te agradecer minha amiga Por confiar em mim mais uma vez Para mim é uma honra estar aqui Não vai E olha para esse presente que a vida te deu Por isso que eu fiz questão de chamar você primeiro Porque eu vi o quanto você se entregou para dar esse presente Então Pessoal Palmas para a Jennifer Respira Respira Relaxa 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 e deixa o coração falar Isso Isso sim Vai lá minha amiga Mãe Primeiramente eu quero agradecer a Deus Que foi Ele que mandou você E a Senhora Que mandou o meu maior presente Que é a minha mãe A minha tia e os meus tios Mãe Estar todos aqui Eu te amo muito Aê garota Pode bater palmas aí pessoal Vou chamar as pessoas que eu Que eu tenho Sou mais chegado Vem cá minha amiga Adriana Passava de palmas pessoal Mas eu não vou te deixar sozinha Chega mais aqui maridão Representa Vem cá Vem mais pertinho de mim aqui minha amiga Pode bater palmas aí pessoal Fica do ladinho do seu amor mestre Que eu te amo demais E que Deus continue abençoando a senhora Feliz aniversário Que muitos e muitos anos a gente possa comemorar Essa data com a senhora Te amo Parabéns Pode bater palmas aí Feliz aniversário dona Regina Saúde Paz E sogra querida Tudo de bom pra senhora Que a senhora sabe que eu amo muito a senhora A senhora é mais do que a mãe pra mim Feliz aniversário Eu te amo muito Tá bom? Pode bater palmas aí pessoal Eu deixo o microfone aberto pra quem quiser vir aqui Quem mais pessoal? Minha amiga Cida Chega mais aqui Vem cá Palmas pra Cida Mas eu também não vou te deixar sozinha Chega mais aqui Pimentel Fica do ladinho Senão hoje você vai dormir de calçadinha E aí Nelson? Beleza? Prazer te rever Prazer exaço Parabéns dona Helm Nós te amamos muito A senhora fala A nossa bonequinha Muito feliz em estar aqui comemorando Mais um ano pra senhora Muitos anos de vida Muito obrigado Tia Helm Você é muito importante pra gente Pra nossa família toda Você é uma princesa linda e maravilhosa Que Deus lhe dê muitos anos de vida Saúde e felicidade A senhora é pra nós todos Um beijo Hummm Pode bater palmas aí pessoal Cadê a Cris? Vem cá Cris Uma salva de palmas aí pessoal Cris fica aqui do meu ladinho Aqui pertinho do carro Pega leve Que eu sou sua seguidora Relaxa Respira Mãe É que a senhora sabe Que eu estou chorando Mas eu não posso chorar A senhora sabe Que tudo o que eu faço Tudo o que eu sou Tudo o que eu tento ser O dom melhor de mim E é pra que a senhora tenha orgulho Da filha que eu sou E eu peço a Deus Todos os dias Que se algum dia Ele tiver que levar alguém Ele me leve primeiro Porque a senhora Porque a senhora É a minha razão de viver E a senhora sabe Eu vou até te amo Apesar de eu não falar Mas a senhora sabe isso E eu procuro demonstrar Todos os dias Tá bom? Obrigada por a senhora existir Eu te amo muito Feliz aniversário Pode bater palmas aí pessoal Andou bem pra caramba Quem mais família? Eu deixo o microfone aberto aqui Mais algum neto Quem vem? Aproveita Vem pequenininha Como é que você chama? Júlia Palmas pra Júlia Segura Júlia Relaxa Vai lá Júlia Vai Cetinha Aê 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 garoto Ai isso é maravilhoso Quem mais? Vem amiga Uma salva de palmas aí pessoal A senhora tá muito elegante Eu tô elegante Sai daqui e vai pro funk? Não Pode bater palmas aí pessoal A senhora tá linda Obrigado Regina Estou aqui Muito prazer Estou muito orgulhosa Você é você O meu lado Minha companheira Minha mãe Sei que foi Sei que foi de você No dia que nós não se vê Parece que as cordas se fecham Certo? Você é uma luz na minha vida Você é tudo Tudo que eu tenho aqui neste lugar É você Por isso que eu te amo Te amo Te amo muito minha irmã Você era o sonho dos meus sonhos Minha vida Minha razão de viver Tudo que eu tenho Tudo que eu mereço Tudo que eu sou Eu agradeço a você Porque você nos criou Ensinou a viver Ensinou a ser Essa pessoa que eu sou Respeitada e respeitosa Certo? Por onde eu passo Por onde eu ando Sempre fui e sempre sou E agradeço a você Que me criou Em lugar da minha mãe Você foi tudo Tudo, tudo, tudo Te agradeço de coração Um grande abraço Pode bater palmas aí Pessoal Daí levar o microfone Embora Vocês acham que a nossa homenageada Tem que fazer um discurso? Vem cá minha amiga Regina A voz do povo É a voz de Deus Vem aqui pertinho de mim Posta aqui do meu ladinho Palmas pra Regina Segura Eu que eu tenho que agradecer É pra todos Não vou agradecer Só que é muito importante Eu não preciso falar Mas eu peço Deus abençoe Deus deu o lembramento De tudo quanto for mim Pra toda a nossa minha família Toda a minha família É filha, é genra, é nora É neto É tudo que eu tenho na minha vida Meu sobrinho Pra mim é tudo na minha vida E meu amigão aqui Eu já dei um chave em vez E eu agradeço a mim Uma honra estar aqui Porque É uma benção Mas aqui é que o ladinho Pega assim De treijão Aí quando eu penso que não Toda a surpresa Você não merece Oi Jesus Obrigado por tudo Pode bater palmas aí pessoal Eu queria que você ficasse Bem no meio da galera Regina Vem amiga Vem aqui pertinho Vem aqui os dois juntinhos Relaxa, respira Opa, só levanta o microfone Isso Vó, te amo Só isso Vó, feliz aniversário Eu te amo Vó, feliz aniversário Eu te amo Aê Regina, pensa no lado bom Você tá no lucro Nenhum neto falou assim Vó, me arruma 10 contos Mas que beleza Isso é maravilhoso Quem mais? Mais alguém? Então eu vou falar o seguinte Eu queria que você ficasse mais juntinho da Regina Junta mais, junta mais Junta mais Eu vou falar Se a senhora me permite A gente quando vai fazer loucura de amor pra clientes É muito legal Mas quando a gente tem o privilégio de vir fazer loucura de amor pra amigos É melhor ainda Clientes se tornaram meus amigos E eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui De rever muitos rostos conhecidos De ver A primeira vez que eu vim fazer uma loucura de amor pra família da senhora Eu vi bebês E hoje eu vejo bebês se transformando em meninas, adolescentes e em breve mulheres E mulheres de muito caráter Ajuizados, mulheres que dão orgulho pras famílias E isso é maravilhoso E sabe por que minha amiga? Porque quando a árvore é boa Os frutos são bons E é por isso que a senhora tem o privilégio De receber essa loucura de amor Eu tô muito feliz de verdade Muito honrado de estar aqui E parabéns por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família Pode bater palmas que ela merece, merece mesmo Faço um convite pra vocês agora Um por um de vocês Cumprimentando a nossa homenageada Bora cumprimentar Bora cumprimentar a Regina aí, família Cumprimentar a Regina Cumprimentar a Regina A gente vai fazer assim Muito honrado de amor Não vou me importar Tudo que eu amo Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Mas eu queria vocês mais juntinho, pessoal Junta mais aí de novo Junta lá Quero que a nossa homenageada realmente sinta-se abraçada por vocês Todo mundo bem juntinho Isso, junta bem Eu não sei Eu não sei se vocês já ouviram Mas eu não queria falar mais alguma coisinha Claro A Cris vai cantar uma musiquinha, é isso, Cris? Então vai A salva de palmas aí, pessoal Vamos lá, hein Vamos lá, hein Todo mundo bem juntinho É, vem mais aqui na frente aqui, ó Pode bater palmas aí, pessoal Beleza? Agora vai, hein Ana, vem aqui Ana, sai da frente Fica aqui a cara Não, é demais É demais Pode passar o tempo que for Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Não sei sobre mim tão especial Solta a voz aí, pessoal Não importa como ela é E nem importa de onde vem Não importa se é um rei que é Não importa que todo mundo tem Mãe é aquela que gera, é aquela que ama É aquela que canta a canção de minas Pegar os braços faz o mesmo passar Mãe é aquela que adota Já que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar E todo mundo pode te ensinar a cantar Muito obrigado, mãe Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais Só pra falar eu te amo, mãe Só pra falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer por me deixar nascer Que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Pode bater palmas aí E é isso, é só um final pra que a senhora saiba o quanto eu amo a senhora E o quanto a senhora é importante na minha vida Pode bater palmas aí, pessoal Não cansem nunca de dizer eu amo pra mãe de vocês, pra avó de vocês Façam isso sempre Por mais que as pessoas achem que você vai pagar mico Por mais que as pessoas achem que Isso é brega, isso é cafona Eu sempre falo Olhem as famílias de vocês E vocês verão que sempre o mais cafona E o mais brega é sempre o mais feliz Olhem o amor com amor E vocês verão como viver é lindo Solta a voz aí, pessoal Eu quero ouvir Mais um também Mais um também O que é que é que é o mais brega é o mais brega E o mais brega é o mais brega E a gente vê o mais brega E pra Regina Lara Então, quem é que é? É Pique? É Pique, é Pique, é Pique É hora É hora 3, 2, 1, em Tia, em Tia Bate em dois palmos bem forte aí família Beijo de sério, primeiro sorrinho Deus já te guardava com tão de carinho Esse é o melhor presente pra você Todas as horas do amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns nessa caixa querida Parabéns, parabéns pra você Deste tempo e dois anos de vida Eu vim, vamos lá É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Um, mais, um, anos de vida Parabéns Regina por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Uma honra e um privilégio estar aqui Minha amiga Sina, eu não esqueci da maior vez, hein? Pra encerrar essa homenagem, pessoal Um abraço de família Valeu, galera Tchau, pessoal Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado, mestre Obrigado mais uma vez Valeu Tchau, gente E é isso aí, pessoal Mais uma loucura de amor Aqui Mais uma luz de São Paulo Pra celebrar o aniversário Da mamãe de todos aqui da família Muito legal, né? Não deixe de dizer nunca Eu te amo pra quem você realmente ama Obrigado pelo carinho Fique com Deus E até a próxima live Valeu Tchau, pessoal Fui